Taíssa, a gente tem que pagar a conta? Tá bom, é um e pouco. Não, tá. Paga tudo, então. Primeiro tem que pagar tudo. Aluguel, 20 dólares! Taíssa, a gente tá com aluguel atrasado. Paga logo. Tem que pagar dois, por que dois? Que é por dia. Tem que pagar aluguel por dia? Two days left. A gente ainda tem dois dias pra juntar esse dinheiro. Não, não. Não, vamos primeiro investir na geladeira. Não, não vou pagar porra de aluguel nenhum, não. Se quiser me tirar daqui, me tira no braço. Mobília. Geladeira, mano. Duzenta é doleta. A gente vai ficar com 21 dólares. O que dá pra comprar com isso? Nada, nem o ovo, eu acho. Quer ver que não dá pra comprar nem ovo? Mas dá pra comprar macarrão. Agora eu quero estrear na geladeira. Olha o meu leitão aqui, ó. 12 dólares. Porra, vai nele. Caralho, é leite. É leite no cu deles. Um só, né, que também não dá. Água, água. 15. Porra, fodeu, fodeu. Quanto a gente tem sobrando? 7,50. Não tem nada de 7. Tem nada de 7. Sabe o que é que a gente tem que fazer agora, né? Vender, né? Não, vai ter que abaixar o preço dessas porra aqui pra alguém comprar. O óleo é o que reclamam. O resto não reclamam, então... É, o pão o pão o povo já aceitou. Foi em 5. A Thaísa, de pouco a pouco, ela tá se rendendo ao capitalismo. Vocês tão vendo, né? Eu tô orgulhosa, irmã. É isso aí. Me rendendo ao capitalismo? Olha, chegou recebidos! É a geladeira. É. Onde a gente vai botar? Aí no canto, né? Aqui? Ai, por que que ela tá... Não, eu quero ela reta. Ah, ela só fica de banda? Como gira a geladeira? Ah! Ai, tá. Aí, bem melhor. Fala dela. Agora o leite. Pronto, agora é só mais uma semana pra gente encher essa geladeira de coisa também. Aí quando acabar o leite, irmã? Aí a gente compra o azeite. Eu fui lanchar e o leite acabou. Toma! Leite no cu de todo mundo. Vai lá no mercado e compra pra gente que eu vou ficar bem contente. Pra quem não conhece, essa é uma música autoral da Jéssica. Comeu o leite. Agora. Ah, o preço. Vamos lá. Ele custa 75 centavos. Beleza. A média é 2,40. Vamos cobrar 3. Não, eu ia falar um 2,70 no máximo, irmã. Ah, Thaíssa, tu não vai ficar rica com 30 centavos. Olha o comentário da Letícia. Tu que não vai ficar. Leite e prateleira juntinhas. Caralho, Jéssica. A academia tá dando resultado. Carregou a geladeira sozinha. Carreguei a geladeira sozinha. Vai, Vindo. 3,70 então, leite. Que 3,70, doida? 2,70. Thaíssa, tu não vai ganhar dinheiro. 3,70? Tu tá maluca? Gente, vocês já sabem. O dia que a Thaíssa abriu o mercado, alguém ajuda ela que ela tá precisando de dinheiro. Não, o dia que eu abri o mercado, eu tenho certeza que a gente precisa de meu preferir no meu do que no teu. Tá aberto, família. Se a gente fizer uma concorrência... Bora, bora, comprar. Mas a rua vai já acabar. Olha a outra, saindo da noitada ali, ó. Vem cá. Vai tomar o leite. Bora ali, Cláudia, leite. Que agora tem... Outra saindo embora, vai chegar a cliente. Ei, vou me roubar, vou me roubar. Tem que ficar supervisionada. Tem ninguém não, tem ninguém não. Sai, ó. Tá vindo. Ela vai no mercado. Quem é essa? A dona Cíntia? Vai abrir o caixa que a dona Cíntia quer comprar. E ela vai comprar a gente. Eu virei essa bicicleta fuleira pro meu trabalho, é? Porra, abre o caixa, dona. Tá vendo como eu tô precisando de ajuda? É a dona Cíntia. Fala dela. E ela veio pra macetar a farinha. Custava pegar a porra do trigo que tá sozinha ali. É, dona Cíntia, porra, ajuda a gente, né? Porra, aí não dá. Eu tava te defendendo, dona Cíntia. Oito reais. Não encontrei queijo. Minha querida, a gente tá se peidando pra ter ovo no mercado. Tá reclamando que não tem queijo. Ó o coxinha, mano. Aê! pegou a que tava na prateleira. Ainda tem que tratar bem essa bestada. Olha o zanque, o preço. Olha! Isso vai fazer uma receita. Ganhou aumento, filha da puta. Olha aí. Porra, dezoitão. Show, hein? Dezoito pila. Tá cheia da bufunfa. E ele já aprendeu que aqui só se paga... Não encontrei ovo. Ah, meu filho. Passei. A outra eu vou comprar. Que aqui só se paga no cartão, né? Porque se não for, a Jéssica rouba. Aí, ó. Nosso primeiro leite vendido, pô. Pô, aí sim. Aí, moço. Quanto que eu tenho que dar? 4? 4,75. Olha! É, deu o troco certinho. Fiquei com dor. Mais leite, hein? Tá pegando dois aí. Ele já não tem cabelo. Tá pegando dois. Aí o inimigo da intolerância à lactose. Muito bom, moço. Obrigada, viu? 5,40. Aí, quase cobrei 55. É... Vai! Tchau! Não encontrei ovos. É ovo também. Tira a roupa e se olha no espelho. É, gente. Mas pra isso, vocês têm que primeiro comprar as outras coisas. Pra gente ter dinheiro pra investir nos novos produtos. Que é que tu já fala bosta já, né? Eu já falei, eu já falei. Eu nem ouvi. Eu nem achei ovos. Tira a roupa e se olha no espelho. Então, caralho. Ai, meu Deus. Aí, essa daí fortalece. Ela sempre faz boas compras. Ela sempre faz boas compras. A hora que a gente comprar ovo, irmão, o pão vai sair mais. Porque a pessoa já vai... Ah, a pessoa já faz a janta, né? O povo. E leite com café. Nossa senhora, eu fiz com pancante. Farinha e leite. Vai fazer bolo? Foda. Traz um pedaço. Eu queria ser amiga da clientela, entendeu? O ponto de estudar o mercado é de fazer amizade com a galera. Foda, eu tô bem ficando com fome, ó. Falando aí de pão. Um óleozinho e um pão, né? Pra entupir aquela artéria. Vamos! 86 não é possível, mano. Que essa menina tá falando sério. Que eu vou ter que dar um troco de 86 reais pra ela. É. Mais um. E vai de fora. E tá... Roubei de mulher. Roubei de mulher. Eu já tô perdendo meus escrúpulos. Ela já tá se contradizendo, entendeu? Eu já tô... Já tô perdendo meus escrúpulos. Tudo pra comprar ovo, gente. A gente precisa comprar ovo, galera. Olha só. Presta atenção. Hoje, no final desse dia de hoje, a gente investe só na mercadoria. E aí, amanhã, a gente paga os aluguéis, entendeu? Tá, entendi. O calvo voltou. Vamos ver se o que ele perdeu de cabelo, ele ganhou de dinheiro. Vamos ver se valeu a pena o estresse. O novinho macetou no pão, tá? Não, e fala dele. Comprou um monte. Ei, o seu calvo gastou 20 dólares com a gente? É, tá. Mano, voltou, hein? Perdeu o cabelo e voltou em sucesso financeiro pra ele. Parabéns. Olha aí, o novinho. Macetou o pão. Muito bom. Pagando em dinheiro, né? Ele tá comprando escondido do pai, né? 1,60. Dá 1,50. Pronto. Aí, ó. Gente, o sistema corrompe. Tá vendo como o sistema corrompe? É que tu já vai roubar mesmo? É o melhor, né? Não, não ia roubar. Eu paguei o outro direitinho. Aí, eu apei tudo. Vamos lá. É, moça. Eu recomendo pagar no cartão mesmo. Aqui eu recomendo. Quer água? Abre a pia. Vai ficar falando mal? Ah, vai ficar falando mal aqui do meu negócio? Gente, o leite... O leite é sucesso. E o ponto continua. Eu gosto de leitinho, Jeremia. Já deu o dinheiro certinho. Vamos lá. O outro. Vou comprar só uma caixa de leite. Pô, piriri não ser tanto, né, moço? Entendo. Paga 2,70 no cartão, a querida. É, porque ela não quer ser roubada. Pra se prevenir. Pra se prevenir. Ó, o trigo tá... Ótimo. Eu gosto de ver as prateleiras se esvaziando. Pena que o pão... Não, o pão, gente... Tá impossível. 10 cairão à tua direita, 10 cairão à tua esquerda. Mas o pão é eterno. Claro. Comprar as trezinhas e os pães, não. Mas você tem. Ninguém vai sair da minha loja falando que não achou pão. Ai, toma 50 centavos e vai embora. Pegando um boi que eu tô dando troco pra ele. Tá pegando um boi que eu não ofereci balinha. Quem te mandou fechar? Olha, tá no... Vai acender a luz. Eu ia acender a luz, mas eu acho que a gente paga a conta de luz. Não paga, Gabi? Ah, eu tô dando que pagar aluguel. Pera aí, tá no crepúsculo. É crepúsculo que é final da tarde? Já passou o crepúsculo, vai. Tadinho do moço, tendo que fazer compra no escuro. O moço tá difícil. É muita coisa pra pagar. Ó, leite e pão. Esse aqui é uma pessoa que sabe viver, mano. Dá o troco certo pra ele. Claro que eu vou dar 90 dólares. Por que também, né? Precisava? Pronto, pronto. Vai, vai na festa. Não vai miguelar 40 cent, né? Agora vai começar o segundo turno, hein? O turno da folia da festa. Ele vai macertar as farinhas. Acabou a farinha. Os check-outs estão cheios. Perdão, perdão, moço. Perdão. Vem, animal. Que isso? A moça se duplicou, olha. A moça se duplicou. Caralho! O que que aconteceu? Ei, vai que eles estão na fila. Desculpa, gente. É que eu não tava esperando que ia ter uma clonagem ao vivo aqui. Caraca, do nada. Nossa, eu tô chocada. Mas é isso aí. É assim que cresce, mano. É parindo o cliente, entendeu? É literalmente tirando o cliente do cu que a gente vai conseguir vencer, Thaísa. É isso. Cara, a moça se duplicou na nossa cliente. Não, hoje a gente vai super investir em mercadorias, entendeu? Tem câmera de segurança? Tem aqui? Porque ninguém vai acreditar quando a gente contar, mano. Quando a gente for dar depoimento pro Discovery. Vai, Ruth e Helena. Vai, 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 vai. Porra, eu tô tentando tirar um minuto de descanso se eu quiser fazer xixi. Não dá. Não dá. Não é assim que tu vence. Por isso que a gente tem que inflacionar o pão pra pagar pela infecção urinária. Olha, gente, tá tudo acabando. Menos ele. O leite acabou também? Deve ter acabado. Gente, ninguém... O nosso mercado é um sucesso. Cara, é um sucesso? As pessoas não param de vir comprar. Olha a outra. Vai, acertou o pão. Muito obrigada. Vai, tá tudo certo. Pagou certinho. Vambora. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Presta a união. Fechou. Não! Deixa, deixa, deixa ele comprar. Beleza. Moço, vende. Moço, acabou o leite, hein? Acabou o leite. Mas tem pão. E o açúcar. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Não, hoje a gente vendeu... Hoje foi final de semana, mano. Né? Vamos lá. Vendeu bem, menina? Nove. A gente só tem pão. Então a gente vai fazer a compra inteligente hoje, entendeu? Perfeito. Vamos investir em mercadoria. Vamos finalizar o dia, né? Tá fechado o pão de cabeçudo. Ó, tem muito pão. Então, obviamente... É a única coisa que tem, Thaíssa. A gente vendeu tudo, irmã. Exato. Produtos não encontrados. Ó, o povo tá reclamando. Gente, é caro, gente. Ó, a gente tá com 244. A gente vendeu muito hoje, Thaíssa. A gente vendeu bastante. Vamos lá. Hoje a gente vai ter que comprar café, mano. Porque o povo tá puto que não tem café, chá. E ovo. Ai, mana, quando? Ai, gente, não dá pra pagar a conta e o negócio prosperar. Vê quando é a conta. Pra quando é. Gestão, vai lá. Thaíssa, a gente tá fodida. Tá bom, 5 dólares dá pra pagar. Mas e esses outros aqui? Tomorrow. Paga logo esse de tomorrow. Pronto, os outros dois a gente paga amanhã. Vai. Gente, a gente tá com o aluguel atrasado. Não, mana. Que pesadelo. Primeiro, que aluguel é esse que é por dia. Não entendi. Caríssimo. É. 20 vezes 30 dá quanto isso? 6 mil? Calma, vai no carrinho. 600 dólares. Vai no carrinho. Caro demais. A gente tá... Vamos calcular 200 dólares. Vamos pensar... Tem que ter leite, que o leite foi um sucesso. Vamos lá. Leite quanto é? 12? 12. Tá. Mas a gente deveria pegar duas, eu acho. Calma. Vendeu muito leite, porra. Isso, o povo gosta de lactose. Vamos lá. Tem que ter leite. O café é 50. Tem que ter café. Pega um café. O povo quer o café. Compramos o café. O café tá mais barato. É verdade. Ele era 55, tá 49. Aí, ó. Tá vendo? O chá a gente não vai pegar ainda não. Não, o chá vai ter que esperar. Tá, ovo. Taca o ovo aí. É 23,88? É. Gente, a Thaís está com o calculador aqui. Tu se empenhou. Se empenhou no chão aqui do mercado. Põe a água aí. 15,20 a água. Beleza. Foi metade do nosso dinheiro. Dá pra comprar muita coisa. Quer finalmente comprar o cereal, mano? Não, não. Ele é caro. Teve gente reclamando que não tinha o cereal. Calma, mas a gente tem que pensar. Aí você não quer agradar o público. Olha só. Macarrão, farinha, açúcar e óleo. Tem que ter, pô. Tem que ter. Isso sai muito. Tem um macarrão, a gente compra um. Isso. Vai um de cada. Óleo, farinha e açúcar. Farinha. Açúcar. Açúcar tem dois aí. Fudeu. Acabou. Tem dois de farinha. Tu botaste dois de macarrão e dois de farinha. Vai no carrinho. Por quê? Pera aí. Primeiro, tem três de macarrão. Pra quê? Mas é automático. Ele que colocou no fio. Não é. É porque da outra vez tu mudaste aqui o negócio. Tá aí, pronto. Que pronto. Tchau, calma. Quer comprar mais coisa? Claro que quero. Tá bom. A gente não pegou queijo. Tá aí, ó. 16. Que miséria. Tranquilo. Tranquilinho. É, deixa eu ver o que que tem lá. Quer pegar mais uma de óleo? 18. Dá pra pegar? Não, não. Eu ia falar pra pegar ou de leite ou de ovo. Vê se dá mais uma de cada. Não dá não, mana. Já foi, já. Tá, pera aí. Então tem uma de leite, uma de café, uma de ovo, uma de água. Tá bom. Não, pera aí. Dá sim, dá sim, dá sim. Não, não dá porque tá no máximo já, ó. Tá bom. Dá pelo preço, não, não dá. Comprar, foda-se. Agora, minha querida, o que eu vou ter que carregar de caixa. Tu não quer carregar um pouco não, Taysa? Não. Tu tá te divertindo sem jogar, irmã? Porra, tô. Eu gosto de empreender. Isso, a farinha, põe aí embaixo. Vou machetar ela lá em cima. Não, deixa o macarrão em cima e a farinha embaixo. Por quê? Pra mim faz mais sentido. Por quê? Por quê? Nossa, mas pera aí, tá linda a farinha. Deu certinho. Olha, agora tem ovo, porra. Tu é doida, é? Põe bem em cima. Espero que não tenha vindo nenhum quebrado. Em cima? É. Não, mas tá o leite ali, ó. Porra, é uma bosta isso aí. Eu quero reorganizar isso. Porra, cabe ovo pra caralho. Eu gostei. Tem oito, acho, óbvio. Doze, doze. Tinha um doze. Olha, fala dele. Café é onde, né? Na prateleira. O café tem que ficar perto do pão e do leite. Sim. Pra tu entrar na mente da pessoa. Ó, aí não tem onde colocar essa bosta? Ó, o queijo deveria ficar em cima, mas tudo bem, né? Mas colhambação é esse mercado. Eu espero que todo mundo, mano, lamba o cu da... Da... Da larica e volte. Vem cá, a água fica na geladeira? Sim. Lá embaixo, eu prefiro. Gente, não vai ter espaço. Lá na última. A gente comprou queijo? Comprou. Não vai ter espaço. Tá, deixa a caixa aí. Como é que eu faço? Como é que tira daí, gente? Como é que pega de volta? Pegar, pegar. Tá ali embaixo, ó. Ah! Nossa, é tão simples. Poronto, poronto. Tá, 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 tá. Gente, mas eu acho que nós colhambas são essas caixas no meio do caminho. Deixa, irmã. É pra as pessoas verem que tá crescendo. Essa cidade, ela é impressionante a segurança dela, né? Que as caixas ficam ali fora, ninguém nem me rouba. A gente tem que botar preço agora, né? Não, tem mais uma aí. Isso aqui é o quê? É nossa. É óleo! Tu é doido que vai pagar o aluguel, minha filha. Ai, que agonia. Essas prateleiras vazias? Isso aqui tudo já tem preço, né? O café aqui não. Não, o café é caro. Café é caro. O mercado é 9,24. Preço de mercado, 9 pila? Eu cobraria 12. Que 12, irmão? Aí vai todo mundo arrumar. A Thaísa tá progredindo o negócio, a gente tem que acompanhar o fluxo. 9,80. Pode pôr aí, 9,80. Cara, 9,80 a gente não vai lucrar nada com isso, Thaísa. Vai sim. Cara, é muito difícil fazer negócio com a Thaísa. Irmão, não adianta aí. As pessoas vão querer comprar em outro. O leite, 2,70 tá bom? Ó, o ovo dá pra colocar... 4. Tá bom? Ah, não. Agora que eu vi que é 3,98. 4,50, eu ia falar. 4,50? É. Fala de mim depois, que eu sou mercenário, caralho. Vai ficar 4,55. Eu errei, eu errei. 3,40, 4 reais. 3,70. 3,70 é o máximo, irmão, não dá, pô. Vai ficar rica quando, gente? Água é... Porra, água põe 2,70, vai. 4 centavos de diferença, ela vai botar. 2,70. Não tá indo. Agora é só esperar. A Vanusa falou que o nosso queijo tá barato. Nosso queijo tá barato. Vamos vender bem hoje, porque tem outras coisas que tão caras. Achei o café barato, compraria o café. Aí, tá vendo? Tô falando, mano. Mas, irmã, esse é o ponto. Tu tem duas opções de mercado. Aí, nosso primeiro cliente chegou. É um calvo. Um caro pra porra e o outro num preço justo. Tu vai onde? Eu vou no caro pra porra, porque eu vou... Pegou o queijão já, pegou 2. E pão? Eu falei, vai pegar um ovo. Ah! O que que eu falei? Ei, ele maceta... Não tô falando, bicho. O calvo sempre gasta muito com a gente, mano. Todo o estresse dele voltou em dinheiro. Isso é muito bonito. Isso aí. Dois ovos? Que, meu maroubeiro? Não, ele pegou dois queijos. Ah, dois ovos também. Não, ele pegou dois ovos. Tô falando. Nossa, eu não tenho cinco. Ó, tá feliz? Agora a gente tem água. 4,90, vai. Não! Isso! Não, 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 não. Eu errei, eu errei. Como pega? Remover. Pronto. Ah. Que susto, mano. Eu ainda ia ser gentil. Olha, eu ia dar 5 reais pra ela. E falar que tá certo. Dei 10 centavos pra compensar tudo que eu roubei. Não foi ela que tu roubaste. A gente, aqui é Robin Hood. A gente rouba dos ricos e dá pra outra galera, mano. Jéssica, para de roubar, senhor. Olha aí, ó. Nossa, primeira venda de café. Primeira venda de café. Narvalo. Muito foda? 22. Tá podendo, né, seu safado? 2 dólareszão. Ei, e te digo mais. Ai, não achou o cereal? Gastou dinheiro com a gente, mas saiu puto. Mas daí, moço, não dá pra vencer sempre, né? Mas eu tô feliz. O café, eu achei chique. Olha esse. Olha esse aqui. Fez o mercado do mês com a gente, porra. O cara de smoke. E ele também, ó, quase se duplicou ali. Quase se duplicou. Cadê ele? Pagou em dinheiro ainda, fudido. Vai, moço. Vai, 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 vai. Olha o óleo, queijo, queijo. Eita, que o exame de sangue dele deve estar uma maravilha. Tá tudo certo. Obrigada, viu? Aí, lá vem a dona Lourdes. O seu Augusto. Não tem o troco, ó. Tem sim, não dá os 30 centavos. Vai, filha. Oi, tudo bem? Comprando um ovinho. O seu vibe é acabar, viu? O ovo é um hit, mano. O ovo é um hit. Cara, a gente tem que crescer esse mercado. Ah, tá já? Não. Ganhando essa miséria? É que tem que ganhar dinheiro pra isso, irmã. Não tem o que fazer. É crédito ou débito, moço? Crédito? Débito? Crédito? Fazendo fila aí, gente. Ficou puto que não achou açúcar. Não achou o sussu. Menina, ele voltou. Ih, a gente não compra. Deixa ele comprar. A gente não pegou açúcar. Não pegou açúcar, tá vendo? Tá tudo certo, moço. Obrigada. Ela vem à peituda. Me amarrou quando ela vem, mano. You need a cashier. Ah, a gente precisa de alguém pra trabalhar no cashier. Eu já não aguento mais fazer tudo nesse mercado. Eu tô trabalhando aqui. Tô trabalhando aqui. Olha! Hidratada e com o glúten dela em dia. Gostei. Boa. Fala da peituda, mano. 70 cent. Não vou roubar de mulher, né? Eu tenho essa ética aqui. O que ela não achou açúcar? Tá puta que não achou açúcar. Bora logo comprar o açúcar. Será que não dá pra comprar no meio do dia? Acho que não. A gente coisou o máximo ali. Moço, eu fui com a tua cara. Toma um dólar. Que isso? Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Aqui, rapidinho assim, ó. Cadê o açúcar? Foda-se. Comprei, comprei, comprei. Comprei no meu da galera. Comprei no meu da galera. Vai logo lá pegar... Não, abre o caixa. Pega o dele. Vai! O que que tu vai comer? Diga lá. Pariu, me fez parar o que eu tava fazendo pra gastar essa miséria. 50, 10, 10. Olha lá. Eu fui honesta, eu fui honesta. Pera aí, mana, que o moço tá bem fazendo as compras dele aqui. Ele pode querer açúcar. Não quer não, ele não quer não. Obrigada. Corre lá fora, rapidinho. Vai lá fora, rapidinho. Nossa, é açúcar em pó, moço. É porque tá bem aqui, ó. Te falei que... Ah, me perdi! Gente, quem quer açúcar? Toma. Açúcar no cu deles. Só taca mesmo no chão. E vambora. Oi, gente, desculpa, viu? É que eu tenho que fazer tudo sozinha aqui. Eu tenho que fazer tudo sozinha, moço. E não tô me pagando, ó. Tu tá se pagando, no caso. Tô lisa. Olha! Um monte de café. Ele tá dando dois. Dois óleos e dois cafés. Eu acho que essa foi a nossa compra mais alta que agora. Eu acho também. Trinta e três e sessenta? Porra, moço. Assim eu vou morar nas Maldivas, né? Ai, para de reclamar que não tem as coisas. É, não deixa preto mesmo. É só vem a nós também, vocês. A gente já tá crescendo em dois dias e ainda reclama. Porra, entendeu? Gente, pra gente não ficar no escuro, eu vou precisar bem ali acender a luz. O outro passando dois e setenta no cartão. E eu não posso cobrar uma taxinha dele. Já tá inclusa a taxa. Acende a luz. Calma, Thaís, eu sou uma só. Esqueceu? Então, é pra tu deixar ele esperando. Porque a gente é uma só? Dois e vinte, vai. E aí, moço? Porra, essa misturinha aqui. Um leitinho, um óleo. Leite, leite. Leite, leite, leite. Tá tudo certo, moço. Com troco, viu? Muito obrigada. O outro tá ali macetando na lactose, mano. Manda. Leite, café e ovo. Café, leite e ovo. Poderia ser meu esse mercado. Ele poderia pegar um pãozinho e ter o café da manhã inteira. Não quer levar um pão, senhor? Tem certeza? Não, tenho certeza. Eu comprei outro, ele falou. Ai, maria. Cara, é muito difícil, né, vencer. O pacote de ovo tá caro? Porque você é um liso de merda. Porque todo mundo comprou e ninguém reclamou. Não encontrou o queijo porque acabou. A nossa demanda é alta, senhor miserável. Entrou aqui e reclamou do preço do ovo. Mas queria o queijo e o queijo acabou porque o preço tá bom. E não volte mais aqui. Dá pra repor as águas logo ali, ó. Ai, gente, mas eu tenho que fazer tudo nesse mercado também. É por isso que ele te mandou contratar alguém. Mas não vamos contratar nada, não. Vamos fazer tudo. Mano, é muito legal, né? Porque daí tu repõe só quando precisa. Ah lá, resolveu me ouvir. Muito bom. Não, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Vou bem aqui pra rua falar que tem promoção. Olha o quanto a gente vendeu. Promoção! Tá isso, a rua tá deserta. Essa é a hora dos sequestros. Ó, parou um carro ali, beleza? Vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. Não, fechou, fechou, hein? Enter pra finalizar o dia, vai. Fechou, fechou. Dá pra pintar essas paredes, não? Tô achando tudo tão deprimente. Ah, quando eu falei! Produtos considerados caros, dois, mas não conta. Aquele velho miserável não conta. Que ele chegou tudo na poupa, todo de paletona, sem poder, comando pra estuve, irmão. Pra cima de mim. Não, vamos começar o próximo dia. E aí... Vamos pagar as contas. Exato, eu ia falar isso. Gabi, para de me mandar pagar a conta, eu não aguento mais. Já começa na gestão aí pagando. Paga essa merda. Paga dois... É, melhor. Onde eu ficar devendo? Já se livra. Agora a gente tem que ver o que é que falta pra comprar. Eu acho que tá na hora. Do quê? Tu não quer crescer o mercado, porra? O que é que tu quer comprar? Outra estante. Claro que não, é mais fácil comprar outra geladeira. Outra geladeira. Irmã, a gente tem 274 dólares. Tu quer gastar 200? Não. Bicho, mas a gente precisa, Thaísa. A gente tem que ganhar mais. Não, não, não. Vamos lá, a gente tem que comprar ovo, queijo. Sim, vamos lá. Ovo, queijo. Pão, finalmente tá chegando ao fim. Deixa, a gente não vai comprar agora. Deixa aí, deixa acabar. E o povo quer chá. Queijo e ovo. Coloca aí. Farinha não tem? Não tem. O açúcar que não tem. Então açúcar. Vai pegar o chá ou não vai? Vem 20, mano. Pega, pega o chá. Vamos pegar o chá que o pessoal tava puto lá que não tinha chá. Ah, farinha tem sim. Farinha tem. Mas o macarrão, óleo e macarrão vai ter que repor já. Uma só de macarrão. O que que é isso que acabou aqui em cima? Ah, o macarrão. Vem cá, açúcar. O que que a gente... Verdade, tá cheio de açúcar. Não, tem que pegar óleo. Então o macarrão é só um. Olha, o café tá mais barato, tá 40. Porra, então pega ele. Vai certo o café. E o que que era? Óleo. Açúcar tira. Açúcar tira. Tem bastante lá ainda. Tem, tem, tem. Nada a ver esse açúcar aqui, babaca. E o cereal. Bota o cereal. Finalmente vai dar pra comprar essa merda desse cereal. Vocês vão enfiar cereal no cor de vocês. Tá, então... Parar de recolar que não tem cereal. Cheio de ovo, chá, café, óleo, macarrão, cereal. Esse barulho de periquito é aqui fora ou é no jogo? É no jogo, eu acho. Menina, eu tô escutando os periquitos piando e eu tô, tipo, incomodada. É porque é de dia, é cedo. Eu vou levar essas caixas, eu vou jogar tudo fora. Ah, é porque é de manhã, né? 5 e meia da manhã. A gente é crossfiteira aqui nesse jogo. A gente acorda 5 e meia da manhã. É, pô, mercadinho, a galera vai comprar o café da manhã. Ô, Thaísa. Oi. Tô achando que tá na hora da gente mudar preço de coisa. Tá bom. Os Cleis tão muito felizes. Entendeu? Não seria esse o objetivo? Não. O objetivo é a gente crescer, ficar rica. Toma e arremessa a caixa no chão e reza o ovo não quebrar. Pega esse outro e já joga fora pra não ficar também... É isso, tem que aumentar o preço desse café. Tchau, calma. Tô te falando. A gente aumenta. Ele é caro e ele está barato. Não dá pra botar essas caixas dentro dessa parte que tá trancada, não, chat? Mas como é que a gente destranca? Vai, chá com o cereal aí. Isso. Tá doido, mano? Esse cereal tem uma cara de ser gostoso pra porra. Tá vendo o ursinho. Ursinho. Aí o chá. Do lado do cereal. Do lado do cereal. Pode ir. Aqui? Esse chá é chique. Ó. Olha, menina. E coube tudinho. Não, vamos esperar. Gente, será que esse pão tá mofado já e o pessoal ainda tá comprando? Não, não tá não. Tem validade, não. Cadê? Tem que botar preço aqui, ó. Olha quem tá falando. É, no jogo. Aí o cereal. Preço de mercado é R$5,98. R$6,50? R$6,50. Era o que eu ia falar. Pronto, olha aí. Eu e a Thaís estamos alinhadas. Mercado inflacionado? Não tanto quanto tem potencial. R$4,83? Coloca R$5,00, irmã. Vamos começar. Bicho. Isso é chá, mano. Chá, tem mercado. R$5,20. Ó, temos o nosso primeiro cliente no dia já. Falta algum outro? Não, né? O resto tá tudo com preço, né? Ai, moça, eu tô aqui. Eu tô trabalhando. Me perdoe. Ó, os check-outs estão cheios. Olha, fala dele. Farinha está muito cara pra mim. Disse o cara no smoke comprando dois chás. Dois... Ah, me poupou. Foi a moça, eu acho. Ele pegou farinha. Ai, moça. Preciso querer receber o mercado. Reclamou e tá comprando café e óleo. Os dois mais caros. Só porque frescou vai ficar sem os centavos. Só porque encheu meu saco. Primeira venda do cereal. Primeira venda do cereal. Olha aí, ó. Ah, eu acho o ovo caro ali atrás. Vai até receber um troco certo. Ah, ela só quer militar, essa Karen. Sai daí. R$4,55, gente. Não adianta chorar. Já sabe qual é a dificuldade? A dificuldade que é pagar a linha para ir esse ovo? Tá reclamando? Ah, não, não pegou o pão. Alguém tirou o pão dali. Me roubaram? Não. Ah. Pô, minha senhora, tá tudo certo. Olha aí, ó. É um casal. Porra, esse não é nem calvo. Ele é completamente careca. Ele vai fazer a maior compra de todas. Olha ela fazer um chazinho, né? Eu acho que ele vai mesmo, viu? Fazer uma compra. Tô te falando, bicho. Essa é a minha teoria. Quanto mais careca, mais dinheiro gasta. Mais ele vai gastar. Fala dele. Mano, dois coisas de macarrão, dois de leite e dois sussu de açúcar. Gastou R$23,00 do leite. Vou até te dar o troco certo, moço, porque fortaleceu aqui o mercado. Aí, ó. Passou no crédito. Olha, não foi ele que veio reclamar? Ele reclamou do preço do ovo. Poxa, ele tá gastando, ele tá gastando. Olha o seu salafrário. Chorou e arregou, né? Porque viu que não tem mercado melhor na região. Gente. Bom, bom demais. Esse jogo é muito legal, mano. Eu tô com vontade de ficar o dia inteiro jogando ele pro meu mercado virar um hipermercado. Um hipermercado. Ninguém quer comprar. Finaliza o dia, não vai parar no meio. Vem, moço. Vai, vamos lá. Ih, caralho. Ele vai acabar o pão. Tá vendo? Gente, chegou esse momento. Chegou o momento. O pão tá acabando. Mano, ele fez o mercado do mês, porra. Percebeu que as pessoas pegam as coisas sem abrir a porta do mês? É, elas têm super poderes. Thaís, ele fez o mercado da semana todinha aqui com a gente. Ó, ó, ó. Ótimo. Cara, comprou tudo aquilo e vai gastar 20 dólares. Tá muito barato, mas a gente tem que inflacionar. Que nem aqui em São Paulo, que tu entra no mercadinho aqui em São Paulo. Quando tu pega duas garrafas d'água, uma Ruffles, deu 45 reais. Acabou o pão, irmã. Caralho. É oficial. É oficial. Estamos sem pão. O moço ali acabou de pegar o pão. Estamos sem pão. Tá tudo certo, moço. Muito obrigada. Ó, Taylor Surifros. Não, essa é a Cláudia Leite. Caramba, parece a Taylor Swift mesmo. A Taylor Swift tá fazendo compra no mercado. Tá vendo? Eu sei que tu é bilionária. Ê, gastou 30 doleta. Pois é. Essa daí tu pode roubar que não vai fazer foto. Só que ela pagou no cartão. Foda, né? Menina, tá movimentado. Ai, eu vou ficando nervosa quando a fila cresce, gente. Eu não poderia trabalhar nunca em caixa de mercado. Vai me dando uma afeição. Vai, tem troco. Dois ideias. Olha isso, olha isso. Tô doida já, tô doida. Tô doida. Não encontrei pão de forma, cara. Até chegou esse momento. Vieram no nosso mercado e não encontraram pão. Eu vou falar pra ele. Meu filho se esforçou pra não encontrar o pão, porque... E o outro saiu puto também que não tinha pão. O pão é da galera, mano. O pão é alimento santo. O pão é só alegria, mano. Fala dele, 75. Abaixo é quem fala mal de pão, mano. Aí, a da noitada. Chazinho, né? Pra ressaca, né, moça? Pra rebater a ressaca, né? Um cerealzinho com chá. Tá isso? O povo quer... Não, mano. O povo... Ele queria café. Ele achou caro o café. Tá aí, problema dele. Tem três. Não, não pega três. O povo clama por ele. Oi, gente. Voltei, voltei, voltei. Manda bala, manda bala. Diga lá, diga lá. Vamos no escuro mesmo, que não gasta dinheiro com a conta. Moça, tu me dá um minuto. Não. Vem acender a luz pra moça ter uma experiência de compra melhor. Manda bala. Diga aí, o que você quer? Um óleo e dois leites. 10,40. Não para de chegar a gente, Thaísa. A pessoa ali atrás, certeza, quer pão. Pega lá. Moça, aqui, aqui na tua cara, pão. Que isso, gente. É pão que tu quer? E guarda. Os check-outs estão cheios. Pera aí, minha querida. Eu sou uma só. Você percebeu que eu sou uma só? E taca essa porra no chão. Pronto. Depois eu pego. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Manda pra mãe. Agora vocês vão comer pão de forma, seus desgraçados. Me fizeram lá no meio do expediente. Irmã, será que em algum momento a gente faz uma compra? Aí, ó. Já ia sendo prejuízo. Sério, né, Thaísa aqui? Com os olhos de águia dela. Tá isso? Tá cheio. Será? Tá cheio. O mercado tá cheio. Caralho! Porra. Caralho, moço. Dois cafés, dois queijos, açúcar, cereal, outro açúcar, chá e chá. Caralho! Fala dele! Olha essa compra, gente. Olha isso. Caralho, Thaís. Os dias de glória chegaram, mano. Tá vendo? E com os preços que eu botei. Tamo crescendo, tamo crescendo. E aí é a dica. Tamo crescendo. Vem lá pra cá, Thaú. Não, eu tô agunhada. Pera aí, eu tô vendendo. Eu tô vendendo, tá entrando dinheiro, eu tô feliz. Nove e dez. Dá vontade até de dar de presente, que uma miséria... Não, não dá, vai dar nada de presente. Aí a moça quer água, porra. Nossa água acabou, foi? Outra só tem que repor. Não, acabou. Acabou? Ih, obrigada. Viu, queres? Dois ouviu, minha senhora? Fazer aquele omeletão, né? Noitinho, omeletão. Cestou. Obrigada, viu? Pronto. Pô, delícia. Olha isso, uma farinha. Fechei. Calma, vamos ver então como é que tá. Aí você zerou a nossa geladeira. Olha isso aqui. Porra, gente, é muito sucesso. Põe logo o resto do café na prateleira, vai. Que ainda tem, pra gente não se confundir. Ah, ainda tem ovo, ó. Ó, vê aí o ovo. Taca aí. Beleza, a gente tem cinco ovos. Ei! É o outro pão. Já até esqueci, menina. Eu tinha esquecido que tinha mais pão aqui, chat. Impressionante, gente, é um sucesso. Vamos observar agora. Não, peraí. Eu só vou conseguir viver. Jogando as caixas fora? É. Quero minha loja organizada. Já basta que ela tenha essa parede com cor de ameba. É, eu queria... Não dá mesmo, gente, pra reformar isso. Tipo, pintar. Até porque, assim, eventualmente não vai ter mais espaço pra prateleira, etc. Ah, eu acho que tu pôs pra casa do lado, não é isso? Ah, será que é esse trancado? Aí, ó. Tá vendo? Ah, mas eu tô orgulhosa do nosso cantinho. Olha ele. Pô, ó, a gente podia ter retado aquele óleo ali, né? E o macarrão. Mas tudo bem. Não, mas aí a gente compra mais macarrão. É isso, olha o nosso saldo. Vocês não tão vendo o chat, porque a nossa tela tá em cima. Mas tem 483 dólares. Vem na minha. Dá pra comprar outra geladeira e abastecer o mercado. Vem cá, eu não tiro lucro disso, não, pra mim? Porra, tchacal, meu irmão. Isso aí é... O jogo é pra tu investir no teu negócio, não é pra tu ficar guardando dinheiro. Perfeito. Cara, é uma questão de tempo até eu e a Thaísa nos tornarmos milionárias nesse jogo. Tranquilo. Não queria falar nada, mas é a verdade. Acho que deu também, né? Deixa eu ver aqui se tem como salvar. Vou salvar. Pronto. Salvei o jogo. Pronto. Salvei o jogo. E a gente pode continuar na live que vem, porque temos outras coisas pra fazer também.